E aí, família? Tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal E no vídeo de hoje vamos reagir Eu vou reagir Hoje eu vou te esclanchar Chegou meu dia Pra quem não viu o vídeo que a Fraga regiu as minhas fotos Vamos deixar o link aqui na descrição Se você ainda não assistiu, corre lá e assiste Porque a Fraga me esculha um bom Quem puder me mandar um tampão de ouvido pelo Sedex Eu agradeço que ela grita muito Tô gritando Tá parecendo o microfone A Fraga me esculachou muito Também é pra falar assim que eu te dou um tabef Esse é meu jeito A Fraga me esculachou muito nesse vídeo Então hoje é o meu dia Bem na minha veite Gente, eu tenho uma coisa pra falar Se vocês acham a gente feio hoje Porque vocês não viram a gente antes Porque antes era pior que um cão chupando manga Mas eu me sentia muito Eu só se sentia mesmo Porque não tinha ninguém pra falar a realidade pra ela Que eu mesmo acobertava a feiura dela Até ele acabou de falar Eu te achava bonita, Tita, nessa época Mas é... Então hoje você me acha feio? Não tô muito Mas tá... Tá o bar tanto Pior que antes não tem como tá Nossa, educação zero Educação zero Nossa, tanto tempo que eu não falo isso Você tava então educado Vai deixando seu like Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal Lembrando... Às vezes... Pode passar um pouquinho Que a gente... Você Nós somos enrolados Enfim... Vamos começar reagindo A uma foto minha Quando eu era o mais novo Ainda com medo Que isso Que é meu milhajar Que é você também vai junto No bar Gente, a foto tá aparecendo aqui pra vocês Faz agassado É o novo, gente Ele era muito feio Olha Eu tô falando Antes lá Era pior Agora Espera aí Eu vou ter que reagir o vídeo Vamos lá Gente, aqui Ele não ligava muito pra aparência Aqui nós tava na praia Como vocês podem ver Ele tá muito queimadinho do sol Né Ele tá com a carinha É, era o fofinho Vocês viram aquele ratinho Eu não sei se vocês turcam Que dirige um carrinho vermelho Eu adorava o filme Desse ratinho Acho que a gente utiliza o nome dele Não sei O Flávio tá aparecendo com esse ratinho Mas o que eu queria falar Eu não posso Porque que ele tá aparecendo Mas não é nada demais não Mas é que se eu falar Ele solta o meu apelido Pesadão Mas já que ela tá aqui falando de mim Olha ela aqui que tá do meu lado Nessa foto também Eu já vou mostrar aqui na edição palhaça Vocês prestaram bem atenção Ela toda chupada Olha a cara dela Foi sugada Parece só a caveira Meu rosto hoje tá gordo Nessa época ela tinha queixo Ei, eu tenho um Agora saiu um segundo queixo Não, eu tenho queixo É o bode Vamos então pra segunda foto de Fraga Se ela me humilhar Eu vou pisar mais nela Aqui podemos ver que o Fraga está aquele time Não, essa porque Ele não quis tirar foto Eu não gostava de câmera Tirar foto E nem gravar nada Gente, essa cabeça pequenininha E sempre com a mesma brusa Mas eu tinha só essa Era nova, gente Eu comprei Gente, o Fraga era muito feio Mas bem pequenininho com 5, 6 anos O Fraga era bonitinho Tipo eu ainda sou Não, meu filho Calma aí, calma aí Calma aí Que não tem nada a ver Tem foto dele Que ele é bonitinho Pequenininho Mas tem foto Que só misericórdia de Deus Você se acha Vamos pro Facebook agora Pior Eu tenho tanta coisa pra falar A doença, Diana Como podemos ver que Vai aparecer melhor pra vocês Fraga daquela época Que tirava foto Cortando esse lado da cara E fazendo biquinho É porque eu tinha vergonha De tirar foto, gente Você tá querendo acabar comigo Você tá horrível Olha o pescoção, gente Repara aí Esse pescoço Parece que eu não vou tirar Eu tinha 2 metros de pescoço O que hoje ele tem Em perna Ele tinha em pescoço Hoje o pescoço tá entrando E o seu também O meu tá saindo E o seu tá entrando Nessa daqui Vai aparecer melhor pra vocês É ele com a nossa sobrinha Pra você, Fraga Era o louco dos efeitos Que era o B612 Nem sei se existe Ele obrigou a criança A tirar foto com ele Pra você ver Olha o sofrimento da criança Querendo sair do colo E a carinha Deixa eu ver se eu consigo imitar Tipo como Acabei de acordar Tranquilo Tranquilão Vamos pra próxima Aqui Ele deu toda uma de menino doce Olha a carinha dele Despojadão Com aquela mão no ombro Essa é porque É meu jeitinho Eu me sentia confiante Eu que tô escolhendo Essa daqui Na época O bode do tigrão Tava estourado Aí ele tava querendo ver Se ele conseguiu uma vaga Pra participar Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai ser Eu conheci os filtros De cachorrinho Eu fiquei louco Eu sempre queria tirar foto Com esses filtros Eu não sei porque Ele gostava de rir assim Mas eu acho que Sabe aquelas pessoas Que tem aquele furinho aqui Que eu acho lindo? Ele queria fingir Que ele tinha furinho Só pode Eu tenho E pra você ver Que desde aquela época Ele vem tentando Passar pela transição capilar Tá vendo como você é? Eu vou aí Não tem problema não Você vai me pagar Vai Aqui nessa época Ele gostava de usar A pulseira do Bob Marley Não sei se vai dar Pra vocês verem direitinho Mas eu achei Que é a pulseira aqui Vai aparecer pra vocês aí E aqui Pra vocês verem Que ele continuou Na batalha terrível Da transição Tieta Tieta Tá bom Tô sentindo até calor Criança Essa roupa Engol palhaço Como vocês podem ver É uma roupa normal Tieta Pulseirinha do Bob Marley Uma criança lá atrás Como sempre Querendo tirar proveito Da criança Aparecer na foto Que os outros sentem pena Quando vê criança Vai lá e cude Né Ó A criança aqui ó Tieta Você tá me chamando De casalades Tieta Criança aqui ó Você tá me chamando De casalades E como você Dá licença Que eu tô no meio Aqui da minha E como vocês podem ver A transição começou A dar certo De mal O barbeiro Ele ficou Tem problema não Já tô com o pizza Aqui embaixo do braço Suando E nervoso Aí como vocês podem ver Por que eu falo Que ele aproveita Das crianças Porque as crianças Dão Fazem Ai que criança bonitinha A pessoa que tá Com a criança É o cão Mas a pessoa Por causa da criança Ser bonitinha Vai lá e deixa o like Aqui ele pegava A toca da nossa sobrinha Pra tirar foto Você pegava a tiara Aí Ela tinha um cabeção De jaca Um cabeção Que deu uma jaca Botava a tiarinha rosa Na cabeça Espera aí que esse vídeo É seu Esse vídeo é seu Aí como vocês podem ver Ele já saiu Daquele sorrisinho De canto de boca E foi pra língua Usou É essa daí Eu usei Eu joguei a língua Pra jogo Quando eu falo Que ele quer Se aproveitar Das crianças E vocês não acreditam Lá vai Isso daqui É com a nossa sobrinha Tita não podia Fazer uma foto De tio Vai tá aparecendo Aí pra vocês Se fosse uma foto De tio e sobrinha Era pra ter uma legenda Nem legenda Ele botou Só a foto E conseguiu Porque ganhou 180 curtidas E 15 comentários Porque eu era famoso Não conseguiu entrar No bunde do estigrão Ficou famoso No facebook E agora sou youtuber Uou Bate aqui Se não me fiz na época No facebook Não vai me querer agora Bate aqui E olha só Como ele sabe Que os animais São muitos Protegidos Meu Deus Ele agarrou O cachorro Também Nem o cachorro Escapou De fraco Tita eu só tirei Uma foto Com o cachorro Tita Biscoiteiro Tita Você está demais Gente é porque Nessa época Eu pensei o que Se um é bom Três é demais Então vai Três de mim Ele Ele é demais Até a linguinha Do dog Ele usou A época do filtro Do cachorrinho Não mas Na época Que saiu Esse filtro Só dava No início Eu não sabia Fazer E ó 255 Curtidas E 35 Comentários Mestre Amorzinho Amorzinho Se eu era feio ainda Naquela época Imagina agora Eu achei uma aqui Que ele já vai melhorando Né Das fotos em diante Ele já vai dando Aquela melhorada Ele se topou Não posso ficar usando Criança e nem animal Pra ganhar Que isso Tita Aí Eis que velho Então eu te usava Pra ganhar like animal Eu tirava foto Com você Eu era famosinha Eu tirava foto Com você Então eu te usava Eu era famosinha Também naquela época 3,75 Curtida E 7,75 Comentários Gostoso Gostoso Ser gostoso Ser gostoso Agora a legenda Da foto Matar um leão Por dia É fácil Difícil É conviver Com as cobras Portanto Que eu convivo Até hoje E sobrevivi Ele vai E me tira Essa fotinha Vai aparecer melhor Tava nervoso Gente Tava nervoso Gente Ele tava tão nervoso Que ele começou A comer unha E na hora Eu acho que ele Botou temporizador No celular Aí Tita Que isso Tita Foi uma posta Que eu andei Fazer Inovar Gente Sair da linguinha Ele tá assim Eu tava Jogando Mas porra Você vai Ficar na língua Comer unha Gente Essa calça Quadriculada Era a época De São João Gente E ela era Saruel 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 É da antiga Que eu e saruel Nada a ver Todo folgadão Eu odeio Um homem Com calça Folgada Mimado E aquelas calças Boca de sino Que mamãe Te forçava A ir pra escola E ele Amava Fraco Na escola Falava Sabe o que Fraco Que ele tava Esperando a enchente Vim Que quando a enchente Vim A água Entra Ele é fruta Mas era A calça Tinha a boca Grandona Assim Minha perna Fininha Que nem Uma cenoura Ficava Sobrando Móis Passou Na calça Gente Mas aqui Tá parecendo Muito que você Tá careco Legenda Enquanto os fracos Vivem de inveja Os fortes Vivem de sorriso Se era pra rir Ele fez língua Por quê? E sempre a mesma brusa A brusa lá Do começo Das fotos Deus te abençoou Muito né Meu filho Ai meu Deus Tadinha Que ele deu Meio Com uma dor Do braço E caiu Assim pra frente Aí o tempo Da foto Foi E a foto Teve que ficar Assim Não deu tempo De desligar O seu ar Dando aquele sorriso Disfraçando Que tava doendo Legenda Que cada derrota Sirva como munição Que cada vitória Sirva como motivação Então ó Aí ó Reflexão Da foto de fraco Motivação Você tá tirando Uma foto Sentiu uma dor no peito Não saia da pose Tá tirando foto Sentiu uma dor na cabeça Não saia da pose Motivação Você tá pegando Pesada Não fiz assim não Entenda Aqui Aqui Ele mesmo Foi tirar a foto Sem querer Ele foi se coçar Beliscou o saco Cara Que ele fez Tipo como Tava lá na câmera Aí deu aquela coçada Deu aquela beliscada Eu tô bonitinha Tá nada Tita Olha o seu cabeção de jaca Gente Olha o sebo de cabeça Mas tô bonitinha Aí sim Você só tava com cabeça Tita Tava bonitinha Aí eu já tava bonito Nem adianta Querer me tombar Que você vai ser tombada Mas aí Ele meio que se perde Ele fica bonito Depois volta a ser um palhaço Olha esse brusão Tita Ele tá falando da minha blusa Pegar pra tirar foto Não tem roupa não A roupa Ele acertou Mas pra que botar a bota Agora ele tá um gostoso Tá gostoso Agora pode botar Calma Tita Não é assim não Agora deixa eu ir devagar Devagar Mas se prepare pra essa Que gostoso Seu gostoso Olha que delícia Aceita Tita Que eu sou mais bonito que você Garota E aí gente O que vocês acharam Comentem aqui pra me saber Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa muito muito like Se inscreva no canal E ativa o sininho Um beijo E até o próximo vídeo